A jornalista Babi Carvalho foi uma das primeiras moradoras do Conjunto Obitacional. Ela conta que naquela época a situação era muito complicada. Nós não tínhamos aqui nada, absolutamente nada. As ruas eram lama só, era uma coisa terrível. Então os ônibus eram escassos também. E a lama era tanta que a gente para ir à cidade, nós tínhamos que sair de casa, colocar um saquinho de plástico nos pés para chegar até no ônibus. Porque se eu chegar na cidade, todo mundo já sabia que era o pessoal do Conjunto que estava cheio de barro. Há 19 anos, na inauguração do bairro, havia 1.551 casas, todas pequenas e brancas. Hoje o visual do Conjunto é bem diferente. São cerca de 3 mil residências com aproximadamente 12 mil moradores. O bairro tem muita coisa que várias cidades não têm. Há administração regional com vários departamentos da prefeitura, banco e correio. O Hospital Margarita Morales tem 19 leitos e vai ser ampliado. O Recriança atende estudantes no horário em que eles não estão na escola. Tem creche, escola de ensino fundamental e médio, unidade da polícia militar. A igreja é uma das maiores da cidade. O ginásio poliesportivo é coberto. Tem o complexo de lazer, sem falar do comércio, com lojas de todos os setores, desde material de construção a boutique, passando por farmácias e supermercados. Criei meus filhos aqui. E tenho cinco netos que nasceram aqui, são criados aqui. E para mim é uma honra muito grande. Para mim é um presente de Deus esse conjunto habitacional. Depois de todas essas conquistas aqui do conjunto habitacional, existe ainda alguma coisa que o bairro está precisando? Está faltando ainda várias coisas. Está faltando o aumento do hospital que já foi permitido pelos políticos aí, entendeu? E escola, mais escola, emprego para as mães, né? Que estão tentando conseguir um emprego em creche, não conseguem, não sei porquê, entendeu? Mas elas estão correndo atrás e está precisando ajeitar também para elas um lugar para trabalhar, né? Que as mães também necessitam.